A CIDADE NO BRASIL Em 1973, nós éramos pescadores, os pais, portanto, eram pescadores, a gente morava na beira do mar, e para construir os hotéis, olha o peso na consciência que vocês vão ficar agora, para construir os hotéis e a beira-mar de Fortaleza, expulsaram a gente para esse final de mundo, perto do lixão, e apelidaram isso de conjunto palmeira. Nunca foi conjunto que não foi construído uma casa sequer. Meu povo só tinha mato, lama e bosta. Pronto. E a mulher riu, não sei porquê. Então, para construir essa Fortaleza do Cartão Postal, criaram a mais brutal e a mais cruel favela que teve o estado do Ceará, se não o Brasil, que é o conjunto palmeira. Olha a putaria aí que tem esse negócio. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar do Banco Palmas, aqui é a sede do banco. Agora, pela sede, você conhece logo o banco, como é que deve ser. Olha aí como é que era o bairro na década de 70, onde é que os pescadores foram se meter. Só tinha mato e lama. Eu estou contando tudo isso, que eu vou falar para vocês, como é que no meio dessa pobreza absoluta, surgiu um banco. Hoje, nós somos 103 no Brasil. E já vou dar um fulo de reportagem. A prefeitura aqui, o governo do estado, vai criar um aqui em Pernambuco, em Recife. Não tem nenhum. Vai ser lá em Santamaro. Já me chamaram. Estou achando que vai dar certo, não sei. Se na hora de fazer os empenhos, os edital, a burocracia não matar tudo, e o negócio não funcionar, porque é cinco anos para fazer o edital. Aí, quero que a gente faça o banco em trades. Quando vai começar a fazer, ela diz assim, tem que fazer o aditivo, que acabou o tempo. Minha filha, foi só você pedindo um documento, cem vezes. Aí, quando vai analisar, a gente está faltando um, está fora de validade. Claro, você passou três anos avaliando. Foi bem. Na década de 80, a gente começou a se organizar. Cada qual vem um pedaço, pode se organizar, está na beira do ar. Quando está aqui a nossa primeira sede, até hoje estamos aqui, aqui já construindo a Associação de Moradores. Essa história é mais longa que um dia de fome. Está aí a sede sendo construída, está aí o Sem Nutrição. Todo o conjunto de palmeiras foi construído com muito orgulho, através de multirão. Nós construímos tudo o que tem lá. Água, luz, casa, creche, escola. No meio dos pobres, o grande aprendizado da minha vida foi essa. Há uma extrema capacidade produtiva na base da pirâmide, no meio dos pobres, na base da pirâmide. A gente não pode ver a base da pirâmide como só consumidores. Eles são produtores, excelentes produtores. Nós estávamos tomando ali o café, eu também fiz só o chá. E a mulher queria me enrolar, só para dar só um chá acesinho assim de nada. Minha filha vai de três, isso não será em quatro horas de três. O bichinho foi com vergonha. Foi bem. Entendendo isso? Para nós, o conceito de negócio social, que eu acho que é um conceito forte, que veio para ficar, ele envolve as duas coisas. Tem que ter um grande impacto social, como a Camila colocou, a primeira opção. Tem que ter um grande impacto social, tem que dar lucro, que a gente chama de excedente, porque o lucro é a mais-valia, vem para a exploração. E tem que também, quem compra, quem consome, ser também dono. Como é que você, a pessoa, porque senão não é a base da pirâmide, ela vira só mercado para os pobres, né? Lá tem muito pobre que consome, fazer o produto para vender para ele, porque eu vou ganhar dinheiro. Então, como é que você, a proporção que você vende, que ele compra, ele também ganha, né? Ele tem que ser, ao mesmo tempo, consumidor e produtor, para gerar riqueza para ele. Então, o que eu vou contar agora do Banco Palmas é isso. O banco, ele é um banco, portanto, ele vende, entre aspas, ele vende serviço financeiro, mas quem está lá, ganha também. Ele gera emprego no bairro para as pessoas, não só vende o seu serviço, né? Não sei por que falei isso aqui agora, ainda ia contar a história todinha, ainda, só começando ainda. Pois bem, o Sem Nutrição, nós criamos lá, da comunidade, tudo rende fome. Vai para cá. Ah, é. A Casa de Parto, do Conjunto Palmeira, esse foi o trabalho mais bonito que a gente fez. Olha, a mulher paria uma pelas outras. Claro, cada mulher paria o seu menino, não tem jeito, mas uma ajudava, porque a gente fala isso, a mulher pensa que não paria o menino da outra, não pode, né? A mulher, cada qual paria o seu menino, mas nós ajudávamos no parto, não tinha médico. As partes, 90%, a mulher não aguenta... Oh, perdão, desculpa, pensei que era... Desculpa, deixa eu ver, é brincadeira. 90% das crianças do Palmeira nasceram na Casa de Parto Comunitária. A gente ia lá, levava comida, as parteiras comunitárias, trabalho muito lindo, muito bonito. Vamos lá. O prefeito não tinha o que fazer, o ditatal mandou fechar a Casa de Parto, porque disse que não tinha saúde, ora, não tinha onde nascer. Se não nascesse lá, ele nasceu onde? O hospital mais perto, a 20 quilômetros, não tinha nenhum carro na época lá, de tão pobre que era. E a negada fez essa faixa. Eu achei tão bonito que foi o feixe, o CH, né? Não feixe a Casa de Parto. Olha aí. Tem invernavídeo que a gente tem que fechar bem, nem ir para a rua mesmo. Aí é uma infestação. É um mais ligeiro com esse negócio. O negócio que vai ligeiro é aqui, ó. Ao menos não deixe para em paz. Esse cartaz é ótimo, né? A negada estava muito lutando para lascar, é lá na Casa de Parto. Olha aí as crianças. Ali sou eu. Eu era 15 quilos mais mago e mais feio. Esse seminário se chamava Habitando o Inabitável. Olha o nome do seminário. Habitando o Inabitável. Pelo nome, você via que o negócio estava esculhambado mesmo. Não era, cara? Olha o que eu estou achando. Então, gente. Aí a gente começou a urbanizar o bairro. Na década de 70, o bairro foi todo urbanizado pelos moradores em Moitirão. Foi aí que começou a ideia do Banco Palmas. da organização, da mobilização, da participação popular. No final da década de 90, o bairro já estava assim. A gente já tinha conseguido colocar asfalto, enfim, as casas estavam construídas, água, energia, estavam urbanizadas. E aí começa a ideia do Banco, que as pessoas continuaram pobres. O bairro virou o aspecto urbano. Tinha asfalto, tinha drenagem, tinha esgoto, mas as casas eram muito pobres. O pessoal vendia seus barracos e ia embora para outras favelas. Mas foi aí que nós nos perguntamos, eu pergunto para vocês, por que nós somos pobres? Como é que o povo que conseguiu urbanizar um bairro, construir os equipamentos sociais, por que é pobre economicamente falando? E as pessoas falavam assim, a gente é pobre porque não tem dinheiro. Era tão óbvia a resposta que não podia ser verdadeira. E nós fizemos uma pesquisa lá, de casa em casa, perguntando, o que é que a senhora já compra hoje? Qual é a marca do produto? Em que local você compra? Então, nós dizemos que 1 milhão e 200 mil, 25 mil habitantes, de compras no bairro, tudo feito fora do bairro. Da coisa mais simples, o sabão, uma vassoura, uma roupa, um cor de cabelo, isso fazia fora do bairro, porque ninguém produzia nada lá. E nós dissemos a frase que nos inspirou até hoje. Nós não somos pobres. Não existe bairro pobre, município pobre, comunidade pobre. Existe bairro, município, comunidade que se empobrece, porque perde suas poupanças locais. E perde como? Porque compra tudo fora. Portanto, o segredo para desenvolver um bairro, gerar renda, gerar desenvolvimento, é fazer o consumo, fique dentro. A grande revolução é do consumo. É isso que nós vamos ver agora. Então, daí teve a ideia de criar um projeto de geração de renda, um projeto social mais de geração de renda, que foi o Banco Palma. Eu vou acelerar? Um pouquinho? Vamos lá. Sim. Não sei nem quem é aí, vamos lá, vamos lá. É que eu perco o tempo, porque o bicho está aqui, que eu acerto o bicho lá. Pronto. Vamos começar rapidamente contando a história desse cara, que é o primeiro empréstimo do banco. Esse cara se chama Elias, ele mora nesse barraco, aí são dois irmãozinhos dele. Ele mora com a mãe dele, Dona Joana, que é uma senhora atendida por nossa incubadora de pessoas que têm deficiência mental. Mas ela cozinha para eles dois. Só pode ter comida em casa quando o Elias traz dinheiro e ela faz a comida para todo mundo. Aí o rio Pocó, para quem conhece Fortaleza, esse rio atravessa toda a Fortaleza, vai para o mar. Aqui é o Palmeiras, aqui é o terreno latifundiário. O Elias mora bem aqui. Para ele ter acesso à humanidade, ele vai para o Palmeiras, porque se for para cá, o latifundiário mete bala nos couros dele. Ora, olha a cara do Elias Friis atravessando o rio, andando, nadando, porque não tem ponte. No Ceará não chove, mas quando chove, aí a cara de felicidade dele. Pensa. Então, o que é que Elias faz todo dia do outro lado do rio para conseguir alimento? Que dá um chute. Só um. Um chute. Pesa. A senhora viu o nome do rio que eu falei? Cocó. Viu? Peço muito limpeção. É, Cocó. É, Paulo Hida, é, Paulo Hida, de maneira igual aqui, o Carmo Paris, só tem bosta mesmo, deixa eu falar. Olha lá. Pronto. Errou. Ele é o empresário. Ele se juntou com mais cinco jovens e criou a empresa dele. A Palma Limpe. É. registrou, criou o CNPJ, né? Ele pode falar que ele é empresário? Com certeza. Se o Bill Gates é, ele é também, né? Ele é pequeno, mas ele é o empresário. Então, ele, um jovem negro da favela, com todo estigma, criou sua empresa com mais quatro jovens. Essa mulher muito lida é a Manuela. A gente tem a Escola Popular Cooperativa Palmas. É um cursinho pré-vestibular. Só que isso, não pode pagar, vai para lá, os alunos, os professores, todos da comunidade, e essa menina muito linda, ela coordena o cursinho e levou o Elias para fazer o cursinho pré-vestibular lá na comunidade. Olha aí, ele passou em duas universidades, a federal e a estadual. Então, Elias, vou pular aqui, é o dia da formação dele, olha o bicho que está todo estirido já. O Elias que mora na beira do rio Cocó, hoje ele é o empresário, ele se formou em filosofia, ele é um filósofo e o que é melhor ainda, no dia lá da coisa, ele começou a alisar a bolsa que era a diretora do curso. O bicho não pede tempo mesmo, o bicho é sem vergonha. E hoje, eles já estão juntos, ou seja, ele já está meio comendo a menina, como eles falaram, direto. Olha, meu povo, eu pergunto para vocês, qual é o grande segredo de Elias? Primeiro, ele é o cara, ele é o cara, podia ser traficante, podia ser drogado, ele foi lá, botou a cara, criou a empresa dele, mas ao lado dele tinha um banco, onde ele estava mais pobre, na beira da favela, na beira do rio Cocó, hoje a casa dele já está boa, ele foi ao banco e prestou para ele 100 mil reais, para ele botar a empresa dele e depois levou ele para o vestibulado, na comunidade e tal. Certo? Então, Elias é o caso do banco. Vamos lá, como é que funciona o banco? Rapidamente, que é uma coisa horrível, a comunidade é dona do banco, esse é o grande barato do banco comunitário, todo mundo que usa o banco é dono do banco, ao final do ano, se o banco der lucro, o dinheiro é de todo mundo. Então, o banco empresta crédito para produtores, hoje nós emprestamos até 15 mil reais, pequenas empresas locais, indústria, comércio, serviços, do bairro, que queiram produzir na comunidade, qual é a crença? Todo mundo tem dentro de si o espírito produtivo, você pode produzir, tem muita gente do Bolsa Família aí que produz, e uma linha de crédito para quem quer consumir na comunidade. O grande barato do banco comunitário para outros modelos de banco é que ele empresta a produção do consumo local. Esse empresta o consumo local é uma moeda própria, que são as palmas, porque se eu emprestar, ele diz, olha, eu quero comprar o guarda-roupa lá do armarinho, se eu emprestar em reais, ele pode ir lá no shop center, se eu emprestar em palmas, ele é obrigado a comprar lá, porque se eu aceito lá, uma grande novidade desse banco é que ele criou a moeda própria para estimular o consumo local. Então, as pessoas compram nos produtores que a gente financia. Vou falar, tem uma fábrica lá desse bichinho aqui, que não funciona não, porque ele cabe a ver peso. Então, só que o bicho vai aqui ruim. Olha, o banco trabalha com correspondência bancária, então a gente trabalha com a caixa econômica, porque dentro do banco as pessoas podem pagar suas contas, ver conta corrente, se for Bolsa Família, faz tudo lá. Tudo que você faz na agência bancária, você faz dentro do Banco Palmas. pagamento móvel, hoje a gente faz compras de uma pessoa para outra. Um cara que vende picolé, calo de cana, sorvete, ele pode comprar uma para outra usando o celular. A gente tem um aplicativozinho que ele compra e aí gera um corredor comercial gigante. Um microsseguro próprio, enfim, vou mostrar isso tudo nas nossas feiras. Tudo isso para criar, vem chamando a rede local de prossumatório. ou seja, a comunidade como tolo, hoje são 40 mil habitantes, eles são ao mesmo tempo produtor, consumidor e atores sociais, cidadão do seu direito, né? Senão vira um androide, só compra, consome, não sabe pensar em nada. Esse é o mapeamento que a gente faz de tudo que existe no Dubai, a produção, o consumo, o que produz o quê, o que consome o quê, o que é que falta produzir, para eu poder orientar a minha linha de crédito. Então, eu quero colocar uma fábrica de calçado, eu sei quantas fábricas tem e quantos calçados são consumidos, para não virar o Big Brother. Isso é a economia de cooperação, senão é um brigando com o outro, um disputando com o outro, deve ter que ter cuidado com isso também. Empreender para a cooperação, não é um empreendedor brigando com o outro, faz que nem um Pedro Bial. Quem você quer eliminar? Aquele que mais mata o outro, vira o herói, né? Olha, eu morro de medo do cara que ganhou o Big Brother. O cara matou 14 em dois meses, eu vendo um de longe, eu me beso e vou embora. Né? E aquele que mata todo mundo é o grande amigo, amigo do Satanás. Corre bem, deixa para lá, vamos embora. Vamos aqui. A Palmas Lab, a gente criou um laboratório de inovação em tecnologia e finanças solidárias. Então, todo esse mapeamento hoje de produção, consumo, a gente faz por celular. O aplicativo nosso chama-se Palmap. A gente tem que criar dois aplicativos. O aplicativo socioeconômico que mapeia tudo, quem produz o quê, que consumiu o quê. Uma grande vantagem. Não tem erro, porque o mapeamento que a gente faz à mão, aquele cara comete muito erro. Aí vai tabular, comete mais erro ainda. Vai fazer os gráficos, Deus nos acuda. Aí o celular, o cara manda por torpedo, uma central lá, gera os gráficos, tudo, e pode cruzar os dados, né? Então, se eu fizer em todos os bairros do Recife, posso cruzar os dados para saber quanto que produz de complexão. Além do mais, pode atualizar. o pessoal aí que está acordado do software, mapeiei aqui, aí no outro dia surgiu um novo empreendimento. Daqui a três anos ele vai entrar com o celular não, mapeio, e todo mundo tem celular, os pesquisadores são da comunidade, né? Então, esse laboratório é bem recente, esses dois caras aqui são os programadores, aqui no meio eu só bato palma, né? Eu só conto a história com os outros falam, enfim. Tirando o Word, não fez mais nada. Pois bem, temos duas coisas importantes para a comunidade, o Palmap, faz os mapeamentos, e tem o, esqueci o nome do outro aplicativo, que é pesquisa de opinião. A gente tem uma maquinazinha lá que recebe cinco mil torpedos por minuto. Então, aconteceu aqui, nas campanhas eleitorais é muito comum, né? Eu quero saber aqui, opinião, houve um assalto no banco, quero saber repercussão. Eu posso mandar cem, duzentos celulares, todo mundo tem, os pescadores saem na rua e recebam a pesquisa de opinião e em doze minutos posso ouvir até cinco mil pessoas. Então, para quem trabalha com negócio, com comércio, com seus produtos, é importante. O que a gente faz na prática? Aí é o banco hoje, todo esse complexo, né? Complexo, e aí? Aqui não tinha nada. Aí dentro do Banco Palma, é o único banco do mundo que o Che Guevara abençoa, você vê aí a bênção do Che Guevara, o negado vai lá e o Che Guevara dá, meu filho, está abençoado. Tem problema não. Aqui o conhecimento bancário, toda a parte de pagamento, recebimento, isso aqui, essa foto é boa porque é uma televisãozinha. Isso aqui sou eu falando. Olha, a comunicação é importante. Por mês, a gente paga aqui dez mil pessoas, pagamento, Bolsa Família, aposentado, INSS, todo mundo. Aí tem uma televisãozinha lá que é gravado um vídeo falando, dando os avisos da comunidade. e o povo, compre o crédito, compre o da Palma Fecho, compre na padaria do Flor de Tal. Hein? Direto, falando. É, a vez quando a fila demora, ele fala, meu filho, já ouvi, mudou esse negócio aí, tem problema novo. De novo, olha, compre lá, compre aquilo. Então, a comunicação é importante daquilo que a gente faz. Certo, gente? Aí está, vai. as nossas linhas de crédito vai desde o pequeno até o pequeno empresário. Tem o pessoal do meio, tem o pessoal dos mercadinhos e os bem pequenininhos. O pessoal fala assim, no banco não é comunitário porque ele empresta só para os pequenininhos. Não tem isso, não. E se eu emprestar só para o lascado aqui que está começando agora, quem é que vai comprar o produto dele? Tem que ser o grande. Então, o desenvolvimento territorial tem que emprestar para toda a cadeia produtiva. Um pobre, mas outro pobre dá um miserável. não pode. Então, tem que fazer. Agora, aqui o que me interessa, esse que é grandão, compra desse, compra desse, compra desse. Todo mundo sai ganhando junto, né? Essa que é a lógica do desenvolvimento, né? Tem que pensar um produto que é bom para todo mundo. Todo mundo compra e todo mundo ganha. Ou com educação financeira que a gente dá para os de baixa renda. Aí são mulheres de Bolsa Família, orçamento familiar, quer que ela faça um crédito, quando falta energia, o que ela faz. Não vou nem falar disso aí, que isso aí é uma discussão muito boa, mas é um curso muito bom. Palmas Microsegura. Ele tem nosso próprio seguro de vida. É o seguro de vida mais barato do mundo. Olha, e é bom. R$ 35,00, morte natural e acidental, você tem direito ao caixão e ainda tem direito a R$ 3,000 de indenização. R$ 10,00 individual, R$ 10,00 por ano. Olha aí. É uma parceria nossa com as únicas. Tu é doido? É gente na porta todo o tempo. O povo não gosta de falar de indenização, com medo de matar ele lá. Mas não diz não, para quem não? Mas enfim. Olha aí, gente, isso é uma parceria com a Zurich, que é a quarta seguradora maior do mundo. E o pessoal fala assim, já se venderam. Porque a gente não pode sozinho fazer o seguro porque tem que ser cadastrado na SUSEP. O Banco Central Regulamento, a gente não é banco oficial, mas é aí que está. A gente pode fazer parceria sem perder os nossos princípios. A grande seguradora montou o produto. Lá na SUSEP não está escrito Palmas Microseguros, está lá Zurich, não sei o quê, mas eu customizei o produto para a comunidade. Essas pessoas são toda a comunidade, então todo o marco é comunitário. Cada seguro que eu vendo, 30% é meu. É do banco. E volta para a comunidade. Olha, ainda por cima, a gente tem um produto excelente, de boa qualidade, barato, e a gente controla. Esse segurador é infelso. Então, a pessoa morre daqui, que mãe de falar, né? Não tem jeito. Morreu, a gente está lá mesmo na comunidade, vão lá perto para a gente na hora que for. Ora, se dá direito ao funeral e à indenização. aí nós aproveitamos uma palmas funeral. Pense, o cara mesmo morto, eu ajudo o meu bairro. O cara morre e vai se enterrar no caixão da comunidade. Não é possível que um sujeito desse do mar para o céu, né? Que ele vai finir da vida morto no caixão da comunidade, olha. Vendo dinheiro até morrendo. E aí, tem aquele luminoso que passa a noite todinha lá, palmas micro seguro está com você, vai meu irmão para o céu. Você da comunidade, o letrinho lá, aí vem as coroas de flores, palma micro seguro, é uma choradeira, e nós lemos, palma micro seguro, aí nas pessoas, muito especial, o discurso ainda é meu. Esse está no céu, irmão pessoal, está, é da comunidade, é, com o povo palma, para o céu direto, enfim, é aquela putaria da rata. Olha, o Carlos que disse aqui uma coisa muito importante aqui, gente, a felicidade é a coisa mais importante do mundo. Eu digo isso para vocês, olha, tudo só faz sentido se a gente ficar feliz e alegre. Se for para a gente se entristecer, é melhor até não ter nada na vida, então tudo lá nessa confusão, nessa putaria toda, nessa alegria toda, e vai fazendo e alegrando as pessoas. Então o enterro lá é uma festa, no dia que morrer alguém vou convidar vocês, para vocês verem. O segredo do banco é essa moeda, que são os palmas, para que alguém do Banco Central pode estar tranquilo. O Banco Central no começo nos processou, porque ele dizia que era o novo dinheiro, não é, ele é indexado ao real, ou seja, um palma vale o real e tem lastro em reais também, ou seja, a pessoa pode depois fazer o câmbio e trocar seus palmas pelos reais e comprar o insumo. É uma poupança, eu seguro os reais como poupança interna e coloco essa moeda social que é lastreada em reais, por quê? Porque ela só circula lá. Então tudo reais que eu tenho, eu guardo e empresto em palmas, para a pessoa poder comprar na comunidade. é uma estratégia de deixar o ativo financeiro na comunidade e tudo na comunidade se compra com a moeda. O que é que eu estou fazendo? Criando uma poupança, uma base de comercialização, fidelização do cliente que estão comprando na comunidade, né? Empresta para produzir e empresta para consumir localmente. Esse que é o grande desenvolvimento territorial. Aí vai gerando emprego, vai gerando renda, vai gerando negócio. Tem quem compra e vai gerando. Olha, é uma maravilha. Todo mundo aceita palmas. Agora é as palminhas nas escolas com as crianças para entenderem o significado disso. É economia, estudo econômico, educação financeira, empreendedorismo para as crianças, para desde cedo nascerem com essa cultura, né? Você pode consumir, você pode produzir, você pode ser empresária. Vários cursos profissionalizantes que a gente faz para multiplicação, para os gestores públicos. Foi um curso desse que o secretário aqui do Estado de Trabalho foi assistir e trouxe para cá a ideia de tirar o banco, né? a Zafir e o Paulo Buqueri. Mara que dê certo. Olha aí, todo enxerido. Pronto, gente. São os nossos agentes, inclusão socioprodutiva, então, as pessoas fazem todo o processo de comunicação, de visitas, empreendimentos, fazem acompanhamento social. Está acabando. É um curso de consultores comunitários. Hoje é obrigatório. Todo mundo que para trabalhar no Banco Palmas tem que passar um curso de 600 horas de duração para perder a mística, a lógica, as ferramentas, os instrumentos. Hoje, no Brasil, nós somos 103 bancos. Nós somos uma rede. Esses bancos não admitem filial. Cada banco é cada banco, mas nós somos uma rede e temos um século de coisas em comum. Crédito, formação, capacitação, acompanhamento, certo? E aqui em Pernambuco não tem nenhum. Vai ter, se Deus quiser, até o final desse ano, um banco para ser uns 104, quem sabe uns 110 bancos comunitários. O ano passado, esta rede movimentou 20 milhões de reais de crédito produtivo. Já é muito. Não contei aqui, mas há 15 anos atrás, para começar o banco, a gente começou com 2 mil reais. Ninguém acreditava nessa palhaçada, ninguém acreditava que isso dava certo, hoje nós temos um capital de 15 milhões em 15 bancos. Muito obrigado a vocês, professor.